Oi, oi, charmosas e charmosas, tudo bem com vocês, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é boa noite, né? Já vai dar sete horas da noite, dezenove horas, né? Estou aqui com um pacotinho maravilhoso que chegou aqui na minha loja, gente. É fornecedor aberto e eu vou abrir pra vocês agora, quem gosta aí dos meus fornecedores e principalmente quando tá aqui, ó, está na lista e também vou deixar ele aberto hoje pra vocês, tá? Tá? Chegou bastante regatinhas aqui pra minha loja, tá? Acho que são 81 regatinhas, tem bastante, quase 100, né? Preço maravilhoso pra vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas antes disso, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí, tá? Compartilha pra alguma empreendedora que tenha loja, que vocês queiram também que ela venda aqui esse produto. É umas regatinhas básicas, mas maravilhosas pra vocês terem na sua loja, pra vender, pra presentear alguém, no caso, né? Aqui na loja eu tenho muita procura já pra isso, tá? É uma festinha, é... Pronto, agora dia das mães que tá perto aí pra chegar já, né? Não sei se vocês já estão aí se preparando, eu já estou me preparando bastante, tá? Já vou fazer uns pedidos aí bem legais. Então é isso, gente, tá? Quem quer ver esse fornecedor aqui maravilhoso, fica aqui comigo, que eu vou mostrar ele agora pra vocês. Eu abri junto com vocês aqui, tá? E lembrando que é fornecedor aberto, tá? Vou deixar o contato dele aqui na descrição. Vamos lá, meus amores, eu abri junto com vocês. Já peguei a tesourinha aqui, ó. Abri esse pacote, tá? Lembrando que eu não sei nem como é as estampas. Eu pedi liso, pedi estampado. Eu não sei nem como é que veio aqui, porque ela não separa por estampa, tá? Ela separa por modelo. E também só vende de grade, tá? A grade dela tá em nove peças por modelo. Aí é 3M, 3G e 3GG, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vou ver se eu consigo abrir todas. Eu não vou expor, eu não vou colocar ela, eu não vou expor ela agora na loja, gente. Porque eu vou fazer... Do jeito que eu faço o festival de caneladas, que vocês já conhecem, como é que eu faço aqui. Eu compro bastante, eu compro 100 peças caneladas. E faço um festival aqui com preço muito bom. E essa aqui também vai ser a mesma coisa, tá, gente? Eu vou colocar ela R$29,90 aqui na loja pra esgotar, assim, em uma semana. No caso, são 81 peças. Bastante blusinhas, né? Ó. Quase 100 peças. Faltou pouco pra 100. No caso, faltou 19 peças pra 100. Eu só não pedi porque as 100 peças... Porque o modelo que eu queria tinha esgotado, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que abrir tudo com vocês aqui. Que não tem como nem saber o modelo. Vamos lá, né? É que vocês já... Eu acho que eu vou separar aqui com o modelo e volto pra falar com vocês. Mas é muito, gente. Não tem como, não. Eu vou abrir assim mesmo. Vai ficar uma bagunça aqui. Mas eu acho melhor. Ó, gente. São blusinhas em viscose importado. Ó. Maravilhosa essas blusinhas. Fornecedor maravilhoso. Preço também muito bom pra vocês, tá? Vocês estão revendendo aí. Vocês podem estar revendendo até R$39,90. Que vocês vendem super rápido. Eu vou vender pra esse preço porque... É... Eu vou fazer um festival aqui na loja, tá? Esse aqui eu acho que é o mesmo modelo. Tamanho G. Esse aqui é M. Que eu mostrei pra vocês. Aí o que for o mesmo modelo, o mesmo estampa. Eu não vou abrir, tá? Tem uma lagarta aqui brigando com a formiga. Ó, gente. Mais um modelinho. Olha que linda. São lindas regatinhas dela. Aí todos os modelos foram 3M, 3G e 3GG. Tipo esse modelinho aqui, ó. A grade dela são nove peças, tá? Ela só tá vendendo por grade agora. Essa daqui eu acho que é o mesmo modelo daquela de poar. Fora aí outra cor. Aí eu vou abrir pra vocês. Tá cheio de sacola aqui, mas... Vocês gostam de novidades, né? Mas eu quero mostrar os detalhes. As alcinhas delas são todas reguláveis, gente, ó. Muito boas. Vocês talvez já devem ter visto dessas blusinhas. Tanto no Brás, quanto em Toritão, né? Quanto em Santa Cruz, Fortaleza. Fortaleza, que elas vendem em todos os lugares. Porém, preço caro, tá? Preço muito caro. Santa Cruz mesmo tava com preço altíssimo. Só que aqui eu comprei diretamente com um fornecedor muito bom. E um preço muito bom, ó. Perfeito. Dá pra... Não sei se eu vou botar ela por R$35,00 ou vou botar por R$59,90. Mas eu quero que tu esgotar mesmo de uma semana. Vou colocar por R$59,90. Eu vou ter um retorno bom também. Vou fazer combo com elas. Vai ficar muito bom. Olha esse outro modelinho. Só peguei modelinho muito lindo, gente. Não peguei modelinho de manguinha. Tava o mesmo preço, tá? Mas eu não quis pegar de manguinha. Porque aqui de manguinha já vendo menos. Essa daqui, basicinha, eu vendo bastante. Quando eu postar essa aqui, vai voar. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Em nome do grande. Deus abençoa, né? Quando a gente acredita. Olha essa como está linda. Essa aí de tampa também. Gente, são muitas. Muitas. Sobre a minha lista, gente. Enquanto eu vou mostrar aqui, eu vou falar sobre a minha lista de fornecedores pra vocês. Já que eu deixei esse aqui aberto, né? Esse fornecedor aqui é de Toritama, tá? Ele tem loja em Toritama. Loja mesmo, tá? Não é box, não. Aliás, tem box também. Mas ele tem loja Toritama. Loja grande. Na avenida. Essa estampa também. Eu vou estar mostrando pra vocês, tá? É sobre a minha lista de fornecedores que ainda está tendo dúvidas, tá, gente? Minha lista de fornecedores, ela custa 100 reais. Já somos mais de 30 meninas e meninos. Tá misturado. Acho que tem meninos, acho que tem uns 4 ou 6 por aí. Ó. Tem uns 4 ou 6. E assim, eu não estou tendo nenhuma reclamação ainda. Sobre alguns fornecedores que eu trouxe agora, eu vou já adicionar na lista, tá? Essa semana, ó, creio que eu esteja terminando de atualizar a lista de Santa Cruz. Porém, gente, todo mês eu atualizo a lista, tá? E mando pra quem já possui a lista. Olha que linda essa daqui. É... Xadrez, né? Que mensagem venda de xadrez. Eu pedi já esse modelinho, sabe? Ele é modelinho de amarração. Aí eu vou atualizar a lista, gente. Aí sempre quando tem uma ideazinha, eu venho aqui e solto algum fornecedor aberto pra vocês. Porque eu sei que tem gente que não tem condições. Mas esse valor de 100 reais eu ainda parcelo, tá? Aí pode ser no Pix, pode ser transferência também. E é isso, gente. Eu dou muito suporte também a algumas pessoas que me pedem. Às vezes eu não estou... É... Esse período agora que tá a correria. A correria, tá? Que vocês viram aí minha correria. Aí eu peço já desculpas pra aquelas pessoas que eu não consegui... É... Dar uma devida atenção. Mas, gente, quando eu posso, gente, eu dou um retorno, tá? Dou um retorno pra todos. Olha aí esse modelinho, gente. Perfeito, né? MG e GG, tá? Todas elas vieram MG e GG. Isso aqui é aquela de pó. Meu Deus, eu vou mostrar todas pra vocês mesmos. São muitas. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui eu disse. São muitas, gente. Muitos modelos, gente. São nove modelos que eu pedi, gente. Nove de 81, né? 81 a peça. Essa é essa que não tá linda. Todas elas são assim, regulável. Essa aqui veio preta. Veio fúxia. Veio verde. Opa. Veio verde militar. Rosé. Preta de novo. Se for igual, eu vou tá... Mostrando só as coisas, tá? Aí, como eu falei, pode ser parcelado em duas vezes, tá? A lista é maravilhosa. Já temos mais de 150 fornecedores. Ó, tem essa cozinha dessa, essa aqui, ó. Saiu até uma aqui. Aquela de poá que eu mostrei antes. Ainda tem uma roxinha, um verde militar. Aí, gente. Quem tiver interesse na lista também, vou deixar o meu WhatsApp aqui. Só vocês entrarem em contato comigo, tá? Olha essa como está linda. Olha a estampa, gente. Estampa maravilhosa. Maravilhosa. O bom que ela só trabalhou com estampa linda. Aí, eu nem... Eu nunca tive problema pra vender. Essa aqui é a mesma modelo, dessa que eu mostrei agora a vocês. Nunca tive problema pra vender as peças dela, gente. Porque... São muito boas. Muito mesmo. Pra abrir aqui. Estão muito boas. Olha essa aqui, a manguinha dela. Ó. Com blusinhas bem trabalhadas. Vê só, gente. A blusinha dessa é 29,90. Ainda estou em dúvida ainda em qual preço que eu vou colocar. Porque isso aqui é o quê? Uns 40 reais. Eu conheço loja que vende por 45 aqui em Pernambuco, aqui no Recife, tá? 45 vende essas luzinhas. Ó. Essa é a estampa. Essa daqui dela também. Essa daqui. Gente, é muito modelo. Muito. Vou colocar aqui pra não me descer. Dá um barulho aqui à rua. Carro morto. Mas se fornecer ou vocês não vão se arrepender, não. Ele trabalha com cropped. A linha dele maior é cropped, tá? Ele trabalha bastante com cropped. Mas já que eu tenho outros fornecedores que eu compro cropped, eu já não compro eles. Aí eu compro mais essas blusinhas aqui. Isso aqui eu acho que... Isso aqui é aquela que eu mostrei pra vocês agora pra vocês, ó. Só estampa linda. Pronto. Vocês sabem que eu sou péssima pra estampa, né? Deixa eu mostrar isso. Que eu acho que foi uma das primeiras. Sou péssima pra estampa. Mas olha as estampas, gente. Muito boas mesmo. Lembrando mais uma vez que é fornecedor aberto, tá certo? Eu vou... Assim que eu agitar o vídeo, eu vou deixar também o contato dela passando. E também vou deixar na descrição. Acho que passando aqui fica bom também pra vocês, tá? Mas assim, endereço, tudo direitinho, escrito. Vou colocar na descrição do vídeo, tá, gente? Gente, ó. Cris, tu deixa esse aqui aberto e os outros não. Gente, eu acho que a maioria das lojas daqui trabalha com essas blusinhas, né? Aí, a maioria do povo vai pra Toritama. E ela é uma loja tão, assim, aberta, tipo, não é tão escondida que eu acho que todo mundo aqui que tem loja já foi lá. Mas por isso eu vou tá mostrando pra vocês. Aí os que eu puder deixar aberto, eu vou deixar. Eu ia fazer até vídeo meu, gente, com alguns fornecedores, mas já que eu não fui com o meu carro viajar, eu fui de excursão. Aí a excursão tem horário pra sair, né? Horário pra mim pegar em casa e horário pra sair de lá de... Isso aqui é desse mesmo modelo, tá? Sair de lá de Santa Cruz. Ó. Só por mim, né? Isso aqui é aquele modelinho também que vocês viram. Aqui é desse também. Aí ele tem um horário pra sair, gente. Aí por isso que não dá. Aí quando eu vou viajar no meu carro, aí eu consigo vir mais tarde e fazer um tour basicamente assim, pra vocês conhecerem bastante fornecedor. Vou fazer tipo cada... dá pra fazer um monte de vídeos pra vocês. Porque quando eu vou com o meu carro, aí meu marido vai comigo. É quando ele vai comigo, porque eu já pego três horas, eu acho, de viagem, dirigindo, acho que eu não aguento tão, sabe? Aí ele sempre vai comigo. E também ele tem medo. Ele tem medo que eu vá assim, ó. Aí quando ele for comigo, aí eu vou terminar as compras bem rápido, né? Não vou comprar muito quando eu for com ele. Isso aqui é aquele modelinho que vocês já viram. Não vou comprar muito e vou ter o auxílio dele pra tá segurando o celular, pra tá tirando foto minha assim na loja, pra fazer uma capinha legal pra vocês. Aí vai ter um suporte melhor, né? Vai carregar a minha mala. Melhor ainda. Porque esse negócio tá gravando e segurando mala. Babado, viu? Acho que esse modelinho aqui vocês já viram. Mas só cores lindas. Só cores lindas. Nuvidades da semana, gente. São maravilhosas. Esse aqui é desse modelo também. Como é que eu vou pegar agora? Esse aqui eu já mostrei. Vou pegar só o modelo que eu não mostrei ainda, tá? Eu acho que já mostrei todo, gente. Esse aqui eu mostrei quase agora pra vocês. Mas deixa eu mostrar esse verde. Vocês falam que eu amo verde, né? Olha pra isso. Minha gente, isso aqui é uma qualidade. É tipo uma falataria essas lutas. Poxa. Acho que vai voar. Acho que eu vou colocar preço de cartão. Preço de à vista. Tipo, 35 cartão e 30 à vista. Acho que eu vou fazer... Você quer aquele modelinho? Vocês já viram também. Quer esse modelo do... Falmão. Modelinho do... Eu acho que... Vocês já viram todo. Eu acho que só falta esse modelo aqui. Bota esse modelo, eu acho. Vocês vão gostar, gente. Eu estou devendo um vídeo também pra vocês sobre... Quanto eu gastei aí na mudança de empresa. Né? Eu dei só, tipo... Tipo, eu gastei mais de 8 mil já. Mas eu dei só uma escolha pra vocês. Mas eu vou gravar pra vocês, tá? Assim que terminar todo o processo. E vocês não sabem de nada. Vocês não tem nem noção do que já aconteceu. Eu já vou deixar o sistema. Esse sistema que vocês viram que eu troquei. Eu tava com o sistema da Next, né? Olha o que ia acontecer. Deixei a Next pra um sistema daqui de perto. Ó, linda. E... Até agora eu já estou arrependida. Já entrei em contato com a Next de novo. Pra ver se eles fazem uma portabilidade de tudo que eu já cadastrei. Pra não ter aquele trabalho. Gente do céu. Processo. Esse sistema novo que eu tô usando. Ele não quer aceitar minha impressora. Minha impressora quase 2 mil reais. Aquela impressora que vocês viram. De tag. Ou seja. Ou eu vou ficar com o sistema. Ou eu vou abrir mão da minha impressora. Eu jamais vou abrir mão da minha impressora. Porque eu já comprei ela, gente. Por conta da praticidade. A praticidade de tá imprimindo tag. Tipo, mil tag aqui tá 80 reais. Eu teria 5 reais. Eu já comprei uma impressora. Pra tá com... Com custo de benefício futuro. Vou abrir mão por causa de um sistema. Onde eu posso ter outros. Olha o que acontece. Vou voltar pra Next. Se der tudo certo. Mesmo que eu passe uma semana. Que ela já fechada. Fazendo tudo de novo. Mas eu vou... Já desistir desse outro. Que eu troquei. Que vocês viram, né? O processo. A equipe veio aqui. Estalou. Fez tudo. Mas... Não é um sistema completo, não. Ainda bem que eu nem indiquei a vocês. Senão já ia apagar até o vídeo do canal. Ó. Maravilhoso, né? Pronto, gente. Esse fornecedor. Esse fornecedor. Eu só comprei regatinha. Eu queria pedir só um favorzinho a vocês. Caso... Quem puder, né, gente? Quem tiver aí disposto também a me ajudar. Da forma que eu estou disposta também a ajudar vocês. Quem tiver disposto. Se for... Se tiver interesse de comprar as regatinhas. Ou cropped. Ou comprar nesse fornecedor. Quando vocês forem falar com elas. Vocês falarem que veio aqui do canal, tá? Pra me ajudar. Vai que a gente tem uma parceria assim... Bem direta, né, gente? Porque no momento que ela vê que eu indiquei os produtos dela. Pode ser que a gente feche uma parceria, né? E aí eu vou conseguindo também outras parcerias. Quem sabe aqui também fazer também... Isso faz com que a divulgação do meu canal. Faz com que o canal cresça também, tá? Então é isso, meus amores. Esse foi o fornecedor aberto. Que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Mais uma vez, quem puder falar com ela. Ela ia dizer que veio do meu canal. Através do meu canal. Do YouTube. Ela não sabe que eu tenho canal do YouTube, tá? Apenas eu peguei as peças. Falei pra ela que ia divulgar. Mas não disse onde. Então é isso, gente. Se vocês puderem me ajudar. Ficarei grata. Tá certo, meus amores? Mais uma vez. Lembrar vocês pra se inscrever no canal. Já somos o quê? Mil, seiscentos e pouco? Estamos quase mil e setecentos. Vamos aí bater esses dois K rapidinho, né? Com a ajuda de vocês. A ajuda de Deus também. Então é isso, meus amigos. Quem tiver interesse também na minha lista de fornecedores. Vou deixar aqui o contato. Vou deixar o contato do fornecedor aqui. Desse fornecedor aberto na descrição do vídeo. E deixar o contato dela. Número de telefone passando aqui no vídeo, tá? Então é isso. Se inscreve no canal. Curte. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau.